Este segundo capítulo tem como objetivos apontar a influência dos saberes mitológicos, místicos e religiosos na origem da filosofia e diferenciar o idealismo platônico do realismo aristotélico. Em todas as culturas da antiguidade encontramos um acontecimento comum. Todas possuem seus relatos sobre a origem do mundo, a origem do homem, do bem, do mal, a origem dos animais, entre outros. Em todas elas aparece um ser superior, mágico, que com seus poderes cria as coisas. Esses relatos são o que chamamos de mitos. Os mitos provavelmente têm sua origem em histórias fantásticas, contadas de geração em geração, sofrendo acréscimos até virar histórias cheias de magia e misticismos. Semelhante a uma criança que de repente se vê existindo no mundo, começa a fazer perguntas sobre tudo. Também a consciência do homem, no começo da história, tinha só perguntas. Os mitos foram as primeiras respostas a essas perguntas fundamentais da consciência. Ficando a consciência mais crítica, inaugura-se o chamado pensamento racional. As respostas míticas, místicas e religiosas já não satisfaziam mais. Como o pensamento crítico não poderia simplesmente inventar tudo a partir do zero, foram as respostas mitológicas do misticismo e da religião que serviram de base para o início da filosofia. Os primeiros filósofos da Grécia Antiga, Tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito, Pitágoras, entre muitos outros, são os chamados filósofos da Físis. Eles entendiam que todas essas coisas eram feitas a partir de uma única substância. Tanto os deuses quanto as pedras, os animais ou o homem, tudo tinha uma mesma origem. Por isso, sua filosofia é chamada de monista, que vem de mono, uma única substância ou origem. Mesmo que ainda se apoiavam nos mitos, os poderes mágicos dos deuses, a diferença é que eles buscavam razões mais concretas do que todos os poderes mágicos. Assim, tem início a filosofia. A segunda geração de filósofos já é bem mais famosa em nossos dias. Sócrates, Platão e Aristóteles tornaram-se tão famosos ao longo destes 2.500 anos que ofuscaram os outros filósofos da Grécia Antiga e Roma. Também as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles utilizaram amplamente a mitologia e a religião. Eles acreditavam que a origem de tudo se deve a duas substâncias, uma material e outra espiritual. Por isso, sua filosofia é chamada dualista. Tal filosofia está na base de nosso modo atual de pensar. No caderno de estudos, você encontra detalhes sobre a trama destas relações de saber e poder, bem como explicações bem detalhadas sobre cada uma destas filosofias.